Como é que é? Eu sou o Ulisse e eu sou o Laura Marlos e tenho hoje para vos mostrar uma coisa muito fixe que nunca viram no meu canal. Já era no outro sítio que não viram no meu canal. Mas certo é que fiz anos recentemente e recebi uma coisinha destas de gariz fofa. Podem ver de gariz fofa. Da minha namorada e portanto isto tem 4 bolsas aqui dentro. Eu nunca tinha tido uma caixa destas assim mais fixe. E portanto, para o conteúdo do Facebook vocês queriam ver eu abrir os packs. E o pessoal disse, ah claro, bora, não sei o que. Eu vou abrir os packs. Vou só começar por mostrar ela. A Delfox X que vem, portanto, não é na capa mas é como se fosse. Passei sem ser pessoal. Eu ainda não joguei o XGL. Eu sei, eu sei, eu sei. É meio triste, é meio triste. Portanto, se quiserem doar um XGL são tão má vontade. Não me importa mesmo nada. Portanto, ainda não joguei. Portanto, não conheço os pokémons desta geração ainda. Da sexta geração já conheço alguns. Já conheço alguns. Não conheço todos. Mas dos starters eu acho que a Delfox é mesmo mais fixe. O Greninja também é fixe. Mas o outro, ele está aqui. O Derva, não sei, tem um ar um bocado estranho. Não sei o que é que ele parece. É uma coisa estranha. Isto vem com quatro blúceres aqui dentro. Mas eu só vou abrir dois. E depois dos outros dois ficam para o outro vídeo. Porque é para provê-los de extrair o máximo. Não é verdade. É extrair o máximo. E portanto, vou abrir estes dois. Um é do XGL só no Flash Fire. Espero que vocês consigam ver. Vem com uma espécie de um leão. E o outro é só um bluster XGL que vem com um Mega Blastoise. Vocês não sabem mas eu costumo ficar com os pacotinhos. Eu fico sempre com os pacotinhos. Gosto imenso de ficar com os pacotinhos. Acho que é das melhores coisas que há na vida. E portanto tem já uma vasta coleção de pacotinhos. Estou a usar. Não é vasta mas tem uma coleção de pacotinhos. Vamos então abrir o primeiro deles todos. Flá Bebé. What the fuck? Stunt. Rosélia. Odeio este Pokémon. É tão Pinnacle. Que rei de design é este? Meu Deus. Pinnacle. Um Floatzel brilhante ou holográfico. Estão a ver aqui o shiny shiny. Shiny shiny bitches. Muito giro por acaso. Wow. Vem com gotinhas. Muito giro. Carta rara. Adoro cartas raras. Desde pequenininho. Adoro cartas raras. Gudra. Também ela brilhante. Wow. Muito, muito fixe. Este Pokémon parece um Digimon. Parece um Digimon. Ah isto agora também há tipo dragão. Nas cartas Pokémon. Não sabia. Isto é giro. Ou é fada. Se calhar é tipo fada. Rápidez. A carta do treinador. Fiery Torch. E sim. A minha mão está um bocado torta. E por último Slygoop. What the fuck? Essa gente. Uma lesma. E por fim tenho aqui então uma sininha para sacar. 10 cartas. Fixo. Muito fixe. Isto é para jogar no Pokémon TCG. Que eu jogo online. Às vezes. Quando me lembro. Vocês podem, se quiserem, jogar contra mim. Mas é também o seguro de Busser. Com um Mega Blastoise. Meu Deus. Mega Blastoise. Assim uma coisa. Isto vem um bocado agora. Um bocado depois. Vamos abrir com algum cuidado. Para não estragar o pacotinho. Porque eu gosto muito do pacotinho. Mas não gosto nada do design do Mega Blastoise. Não. Não. Não favorece. Lilipup. Pfff. Talo. Isto só me dá para quem é mais das gerações antigas. Diglett. Sandile. Eu gosto bastante do Sandile. Eu também gosto das suas evoluções. Como é que ele se chama? O Crocodile. Ou o que é que é. Aquilo mais. Muito fixe. Gosto bastante. Uma Beedrill brilhante. Muito nice. Por acaso esta imagem está muito gira. E brilha. E holográfico. Com coisas bonitas. Eu te pensei sincero. Isto é holográfico. Isto não é brilho. Bichar. Ou Bichar. Ou como é que a raia se chama o nome deste gajo. Mas é bastante fixe. Steel type. Nice. Nice. Eu não sabia que agora vinham duas raras num pacote. Não era assim. Um Herdier. Odeia este cão no jogo. No Black and White. É um nojo. Uma carta de treinador super pressão. Que me daria muito jeito para curar a minha Volcarona no Pokémon TCG Online. Sei que eu ainda tenho a minha Volcarona. Acho que isso é da nenhuma outra conta. E por fim. Ilumize. Não gosto muito destes insetos tolos. Tolos. Mas vai lá. Esta até é fofa. E pronto pessoal. Acabei então a abertura de dois. Não um. Mas dois. Pacotes. Do Pokémon TCG. Vou abrir mais dois. No outro dia. Não agora. Quando me lembrar. Quando me lembrar. E como eu disse. Tenham o meu nome na próxima coisa. Para poderem jogar contra mim. A Pokémon TCG Online. Na descrição. Bem numa destas caixinhas. Eu hei de comprar mais. Quando puder. Portanto posso trazer. Mais vídeos deles. Se o pessoal também quiser. Não é. Como eu disse. Isto foi uma coisa do Facebook. Eu comecei no Facebook. E o pessoal disse que iria ver abrir. E portanto. Está aqui o vídeo pessoal. Espero que tenham gostado. E se gostaram muito ou não gostam. Se gostaram muito ou não gostam. Comentem. Partilhem. Se inscreve. Até a próxima. Cheers.